Esse é o Funk Consciente, pega a visão Fique pra frente, fosse pra perto só quem quer gente da gente Sentiu falar é que eu é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Tive um encontro com Deus, e nós tocou uma ideia Vários conselhos que deu, até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carolê, que eu ando lá na favela Pois é ele que me deu, que ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Fique pra perto só quem quer gente da gente Sentiu falar é que eu é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Tive um encontro com Deus, e nós tocou uma ideia Vários conselhos que deu, até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carolê, que eu ando lá na favela Pois é ele que me deu, que ele sabe o tanto que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Fique pra perto só quem quer gente da gente Sentiu falar é que eu é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Tive um encontro com Deus, e nós tocou uma ideia Vários conselhos que deu, que ele sabe o que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás o que não me leva pra frente Fique pra perto só quem quer gente da gente Sentiu falar é que eu é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente